Oi pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim porque do lado de cá tá tudo tranquilo, graças a Deus Bom gente, primeiramente eu vou começar falando pra vocês que eu tô falando um pouquinho baixinho gente Porque já são mais de meia noite e meia, então eu preciso gravar esse vídeo falando baixo tá Porque senão eu ia ter que gravar só semana que vem e pro canal não ficar sem vídeo gente, eu decidi gravar esse horário pra vocês tá Então como a minha mãe tá dormindo e o quarto fica ao lado, eu preciso falar um pouquinho mais baixinho, então eu espero que vocês compreendam, ok? Bom gente, no vídeo de hoje eu estou aqui pra atualizar vocês da minha nova finalização de cachos Que é uma das minhas favoritas do momento e eu acho que todas as finalizações que eu fiz nessa vida de cacheada Eu acho que pra mim essa foi a que mais favoreceu meu cabelo e que é a minha parcial gente Bom gente, então hoje eu estou aqui pra ensinar vocês a minha nova finalização e eu espero muito que vocês curtam o vídeo de hoje Então, um beijo da Fê e vem comigo! Bom, eu sempre começo com o creme pentear, porque eu estou usando hoje o óleo hidratação da seda Eu coloco uma quantidade boa gente, pra espalhar por todo o meu cabelo e eu enluvo meu cabelo com esse creme Porque assim fica bem mais fácil na hora de desembaraçar todo o meu cabelo Eu sempre começo desembaraçando meu cabelo pelas pontas e nunca pela raiz ou pelo meio dos fios Assim gente, evita queda e quebra do cabelo, tá? Então lembre sempre de desembaraçar o seu cabelo pelas pontas, assim fica bem mais fácil também na hora de desembaraçar Então eu vou desembaraçar o meu cabelo como eu sempre faço E vamos para a divisão Eu particularmente acho que a divisão faz toda a diferença na minha nova finalização Então eu começo dividindo os fios da parte de trás da cabeça, depois eu divido em duas partes Para cada mecha eu venho com quantidade de creme e eu venho enluvando esses fios Depois que eu comecei a fazer a minha finalização assim, eu tenho percebido que meus cachos ficaram bem mais duradouros Então eu estou amando fazer dessa forma Depois eu venho penteando, tá? Com os dedos mesmo E aí está o meu truque, gente Eu venho com os dedos e de dentro para fora eu começo a pentear o meu cabelo Assim gente, dá a sensação de cabelo mais solto e dá a sensação também que eu tenho mais fios no meu cabelo Depois eu só venho amassando com os dedos mesmo, tá? E eu vou fazendo isso por todo o cabelo Boa gente, e aí agora está o meu truque para a lateral do cabelo Sabe onde tem o arqueamento da sobrancelha? É aí que eu faço a divisão na lateral da minha cabeça, gente Porque assim o cabelo não fica tão marcado e não fica tão bem dividido o cabelo, sabe? Então eu estou gostando bastante de brincar com essa divisão, sabe? Faz toda a diferença para mim Então eu venho, gente, separo, enluvo o cabelo com creme Penteio de dentro para fora e de fora para dentro e vou amassando, tá bom? Ah, outro truque também que eu acho que vocês perceberam aí Eu seguro a raiz do meu cabelo, gente Porque assim eu acho que minha raiz ela fica solta, sabe? Ela não fica tão presa Então ela fica mais solta e eu posso brincar de jogar meu cabelo para lá e para cá Depois de ter feito todo esse processo Eu venho com a quantidade de creme e eu vou, gente, amassando esse creme Junto com os meus fios, tá? Assim faz com que os meus cachos fiquem bem memorizados E depois eu venho com aquela velha blusa de algodão que nunca decepciona a gente E eu venho tirando o excesso de produto do cabelo e de água, tá, gente? Agora, gente, para finalizar Eu venho jogando os meus fios para a direita e para a esquerda Para cada lado que eu jogar, gente, eu amasso os meus fios por 10 segundos Jogo para frente, jogo para trás, amasso 10 segundos Assim os meus fios ficam bem mais cacheados E o meu cabelo fica bem mais solto E depois, gente, eu deixo secar naturalmente E esse é o resultado dos meus cachos, gente Vocês podem ver que minha raiz está bem soltinha Os fios estão bem lindos Eu estou amando Boa, gente, então essa é a minha finalização atualizada para vocês E eu preciso contar um pouquinho, gente, do diferencial dessa finalização Para as outras que eu já tinha feito O que eu notei, gente, dessa finalização nova É que ela prolongou os meus day after, tá? Tipo, meu day after não passava de um dia Ou quando eu tinha day after Então sempre dura de um a dois dias, gente E outra coisa que eu notei dessa nova finalização É que ela tem deixado meus cachos bem mais definidos A parte que é mais difícil de cachear Tem deixado bastante cacheada e macia e brilhosa, gente Essa parte minha aqui de baixo do cabelo Vocês podem ver que ela é escura Já essa parte de cima toda do cabelo É onde ficou mais o loiro Então acaba que tu, quando fica loira Acaba perdendo os cachos, tá? E, gente, olha como essa finalização Deixou meus cachos bem cacheadinhos De cuidado, gente Então eu tenho amado essa finalização Porque aparenta que os meus cachos são bem mais definidos E são bastante hidratados Os meus cachos ficam bem mais soltos, tá? Ele fica bem mais soltinho Ele fica bem mais leve Então eu posso jogar ele para um lado Eu posso jogar ele para o outro Eu posso partir ele no meio Que ele vai ficar Então é uma finalização bastante versátil Bom, pessoal, então esse foi o vídeo da minha finalização atualizada para vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Se tu gostou, já sabe Não esquece de deixar o like De compartilhar esse vídeo com as suas amigas cacheadas Quem sabe esse vídeo não pode ajudar ela de alguma forma Deixar nos comentários o que tu achou da minha nova finalização E também, gente, deixar diquinhas de vídeo para a Fê gravar aqui no canal E agora a Fê Ah, não esquece de se inscrever aqui no canal Se tu caiu de paraquedas Ou de me seguir lá no Instagram Ou nas minhas redes sociais E agora a Fê Então, pessoal, nós ficamos por aqui Um beijo da Fê Fiquem com o Papai do Céu Que Deus abençoe muito vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau